Hoje, o Poder Municipal e o Estadual, eles vão nesse mesmo sentido de entender a importância desse segmento do turismo e de fomentar isso? Com certeza. Abriram os olhos para entender que é isso que o turista está em busca. O turista, principalmente após a pandemia, começou a pesquisar e ver que é necessário uma correlação com a natureza, uma vida diferente, inovar. As pessoas não querem só conhecer o mesmo de sempre. Houve uma necessidade de inovação, de conhecer Salvador de uma forma diferenciada. E o afroturismo veio impactando, veio trazendo modalidades, viés, principalmente o viés para o afroempreendedor. Aí entra o afroempreendedorismo, onde todos foram convidados pelas organizações para poder estar sendo apresentado também. Porque antes a gente só apresentava a história. Eu, quando comecei, eu fiquei muito incomodada, porque só se contava a história do português. Só se contava a história das igrejas. E o afro-americano chegou me perguntando, mas cadê a história de vocês? Então, eu começo a desenvolver e a trazer essa narrativa para fora, apresentando que nós somos 85% da população que veio não só para trazer alegria, mas também para construir esse país. Nós somos os construtores desse país. E cada vez que passa, as organizações estão mais atentas a isso. Essa é uma parte da inclusão social. A gente não pode mais ser excluído dos temas, a gente não pode mais estar sendo só um viés cultural, uma apresentação de cultura. A gente tem que estar inserido dentro da história, dentro das empresas. E isso faz com que a gente tenha uma visibilidade, uma responsabilidade também maior dentro da sociedade. Então, as prefeituras, o governo, todos eles têm uma pasta especial cuidando desse segmento. Precisa-se de uma consultoria, de uma diferenciação para fazer um trabalho mais robusto. É necessário, com certeza. Eu, por exemplo, acabei de fazer uma consultoria para a prefeitura para desenvolver o rolear. Que foi um grande projeto. Nós trazemos, a prefeitura trouxe, na realidade, pessoas do mundo inteiro para poder conhecer esses roteiros que foram criados aqui. Foi criado apenas na cidade de Salvador, mas a gente pode ampliar para a Bahia, porque aí tem o Reconcavo da Bahia, e tem tantos outros lugares que precisam ser mostrados ainda.